Olá pessoal, vou aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando. Olá para todos que já estão chegando por aí, quem for chegando por aí, gente, vai me dando oi, vamos falando de onde vocês são, como que vocês estão, tá bom? Bom, sejam bem-vindos aqui à página do Bazar Horizonte, eu sou a professora Digimela, eu sou parceira da Círculo. Então, olá para todos aí, uma boa tarde para todos. Quem puder já vai compartilhando a nossa aula, ó, trouxe uma peça hoje para vocês aí bem bonita, essa gola aqui, ó, com um ponto bem bacana, vou colocar aqui para vocês verem. Boa tarde! Ó, essa gola, ela dá duas voltas no pescoço, tá? Então, a gente coloca ela assim, depois a gente cruza. Peraí, deixa eu colocar no lado errado. É só cruzar e colocar novamente, e aí ajeitar aqui, né, no pescoço, conforme a gosto, tá? Fica super quentinha, bem gostosa de usar. Olá, para todos que estão chegando, Bene Silva, Regina Lopes, obrigada pelo carinho. É, tá sem som, gente? Gente, se tiver sem som, me avisa aí, por favor, tá? Vamos dizer se tá tudo certo aqui com a live. Ah, a lindalba diz que é louca por golas. Bom, gente, acho que tá tudo certo, né? Som ok, voltou o som. Ai, que bom, gente, desculpa aí qualquer coisa, tá bom? Então, gente, vou tirar aqui, tá bom? E vamos virar a câmera, então, para estar começando a nossa aula, tá? Quem puder, então, compartilha aí a nossa live, tá? Que mais pessoas também possam vir participar, né? Aprender também, fazer essa peça, tá bom? Então, com licença, que eu vou estar virando a câmera. A gente tá começando a nossa aula. Então, ó, o ponto que eu utilizei nessa peça aqui é um ponto bem bonito. Olha só que legal. Esse fio, ele é bem grossinho, então, ele dá bastante volume à nossa peça. E fica uma peça também bem gostosa, bem macia, ó. E é o fio Enjoy, que a gente vai tá usando hoje, tá? Vai precisar de dois novelos dele e bem pouquinho de outro novelo. Eu usei bem pouquinho de um terceiro novelo, só pra finalizar um pedacinho restante da carreira, tá? Caso você queira utilizar apenas dois novelos, você pode fazer uma carreira menos aqui, ó, na parte central. E daí, você vai conseguir, né, fazer a sua peça com apenas dois novelinhos, tá bom? Quem quiser também, não quer que dê duas voltas no pescoço, pode tá trabalhando com menos correntinhas de início, tá? Tá muito linda essa cor, né? Boa tarde, Regina. Boa tarde pra todos que tá chegando por aí, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui pra fazer essa peça daí uma agulha de número dez. Tá? Pra que fique uma peça com bom caimento, tá bom? Então, essa cor aqui que eu utilizei é a cor sete, oito, cinco, três. Uma cor bem linda. Agulha indicada aqui é de cinco a sete milímetros. Então, eu vou utilizar uma agulha de número dez, tá bom? Ele vem com cem gramas e tem... Ele é cem por cento acrílico, ok? Então, vamos lá começar. Então, esse ponto que eu trabalhei nessa peça, ele é múltiplo de dezesseis, tá? Então, você vai ter que ir fazendo as correntinhas de dezesseis e dezesseis correntinhas. Ou você pode trabalhar lá também teu cordão de corrente. Emendar lá na... Faz o cordão de corrente no tamanho que você quer e conta a quantidade de correntinhas que deu. E vê se ele é múltiplo de dezesseis, tá? Que nosso ponto, ele se repete de dezesseis em dezesseis pontos, ok? Então, aqui no caso da minha gola, eu iniciei com um metro e trinta, aproximadamente, de correntes. Que deu um total de cento e vinte e oito correntes, ok? Então, se você quer que a gola sua fique do tamanho da minha, faça cento e vinte e oito correntes também. Ou caso você estiver trabalhando com outro fio, você faz aí um metro e trinta de correntinhas. Desde que seja um múltiplo de dezesseis, tá? E esse material, gente, vocês encontram, então, na loja do Bazar Horizonte, tá? No site. E a agulha de crochê também que eu vou utilizar aqui, vocês encontram também no site do Bazar Horizonte, ok? Então, vamos começar. Eu vou tá começando com menos pontos. Vou tá fazendo uma amostra pra vocês. Quem quiser também pode trabalhar essa amostra junto comigo. E depois, fazer no tamanho que desejar, tá? Então, vou trabalhar aqui apenas trinta e duas correntinhas para o múltiplo de dezesseis, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, vinte e uma, trinta e duas. Então, ó, ficam as correntinhas bem soltinhas mesmo, tá? Aí, a gente vai fechar na primeira corrente com ponto baixíssimo. Então, você vai cuidar lá a sua corrente pra não ficar torcida. E vamos fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Então, ficando assim. Aí, a gente faz uma correntinha, um ponto baixo aqui na mesma corrente. E mais uma correntinha pra iniciar pra fazer o ponto alto. Quem tá perguntando qual peça é, a gente tá fazendo uma gola hoje, tá bom? Essa peça aqui, ó. Então, a primeira carreira de base, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, ó, pra cada correntinha, vamos colocando um ponto alto. Uma peça bem fácil de fazer. Esse fio aqui é super macio. Super gostoso de trabalhar. Então, dá gosto de fazer um crochê, né, gente? E agora, tá bem friozinho, né? Aqui em Curitiba já tá bem friozinho. Então, tem que começar aí a fazer já as peças de inverno, né? Vai iniciar com 128 correntes, tá bom? Se for trabalhar com fio Enjoy. Ou 1,30m, mais ou menos, de correntinha. Desde que sejam correntes múltiplos de 16. Então, vamos lá. Um ponto alto pra cada corrente de base. Os pontos aqui, gente, vai ficar um pouquinho, ó, mais soltinho mesmo, tá? Pra que a nossa peça fique com bom caimento, tá? Apesar desse fio ser bem macio, se você utilizar uma agulha muito pequena pra ele, tua peça vai ficar sem caimento. Então, aqui a gente trabalha só ponto alto. Ó, o Bazar Horizonte colocou o link aí do fio Enjoy, tá? Pra depois, quem quiser ir lá conferir. Todas as cores. Vale super a pena, gente. Tem cores lindas. Esse fio é maravilhoso, tem um bom rendimento. Qualquer dúvida, vocês podem tá deixando aí nos comentários. Então, vamos lá. Chegando ao final da carreira. Fazemos aqui o último ponto. Então, aqui, onde tem o ponto baixo de uma correntinha de início, eu fecho aqui na correntinha, tá? Então, essa vai ser nossa primeira carreira toda em ponto alto. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Marcilene. Sejam bem-vindas. Então, agora, vamos pra segunda carreira. Então, a segunda carreira, a gente vai trabalhar em relevo, né? Vamos fazer aqui uma correntinha pra iniciar a carreira. Vou pegar o primeiro ponto por baixo. Faço aqui um ponto baixo e uma correntinha pra iniciar. O próximo ponto também vou fazer em relevo pela frente. Então, entro com a agulha por baixo do próximo ponto e faço meu ponto alto. Entro com a agulha por baixo do próximo ponto e faço aqui meu ponto alto. Então, vamos fazendo ponto alto em relevo pela frente por oito vezes. Então, aqui é o quarto ponto. Quinto ponto. O sexto ponto em relevo pela frente. O sétimo e o oitavo. Então, ficou aqui com três, seis, oito pontos altos em relevo pela frente. Agora, a gente vai trabalhar oito por trás. Então, o laço fio vai entrar por trás do próximo ponto. Agora, a gente pega ele assim e trabalha por trás do ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete e oito. Então, olha só. Coloquei oito pontos em relevo pela frente, oito pontos em relevo por trás. Agora, eu repito novamente. Oito pontos altos em relevo pela frente. Então, quando eu falo que é múltiplo de 16, porque a cada 16 pontos, ele se repete novamente, tá? Então, a gente começa a fazer aqui tudo de novo. Oito pela frente e oito por trás. Então, agora eu trabalho oito em relevo pela frente. Então, fez oito em relevo pela frente. Agora, vamos trabalhar oito em relevo por trás. Gente, eu acho que os comentários travaram aqui pra mim, tá bom? Agora, eu trabalho, então, oito por trás. Então, eu cheguei ao final da carreira. Então, como eu iniciei aqui, ó, com oito pela frente, eu tenho que terminar com oito por trás, tá? Que eu não posso terminar igual o final e o começo. Ficar igual. Então, por isso que tem que ser pontos múltiplos de 16. Ah, caso você queira. Ah, não quero trabalhar com oito pontos em cada parte, eu quero trabalhar com seis. Então, você vai ter que trabalhar pontos múltiplos de 12. Se você quer trabalhar com menos pontos, né, com quatro. Vamos supor que eu quero trabalhar quatro por frente, quatro por trás. Então, você vai ter que trabalhar pontos múltiplos de oito e assim por diante, tá bom? Vai depender da quantidade de pontos que você vai trabalhar em cada parte aqui em relevo. Então, chegando ao final da carreira, a gente fecha a carreira com baixíssima aqui no primeiro. E agora, nessa carreira, a gente respeita a posição. Então, a gente faz aqui uma correntinha, né? Meus oito primeiros pontos estão pela frente. Então, eu entro com a agulha por baixo, puxo, faço uma correntinha. Faço ponto baixo e uma correntinha pra iniciar. Sempre que for iniciar aqui pela frente, a gente faz um ponto baixo e uma correntinha pra iniciar pegando o ponto por baixo. Obrigada, Ana! Olá, Fátima! Obrigada! Olá, Tete! Andréia Braga tá aí também. Sejam bem-vindas, meninas! Então, olha só. Vamos trabalhar, então, agora, oito pontos em relevo pela frente. Respeitando aqui a posição dos pontos. Se tá pela frente, a gente trabalha pela frente. Então, aqui já trabalhei os oito pela frente. Agora, eu trabalho os oito por trás. Então, a terceira carreira é respeitando a posição dos pontos. Então, entro com a agulha lá por trás, ó, do próximo ponto. E faço aqui por trás. Pra quem não viu a peça ainda, ó, é essa gola aqui que eu tô ensinando, tá bom? Com esse ponto aqui super bonito. É um ponto bem versátil que vocês podem utilizar em vários trabalhos também. Então, seguimos aqui com oito por trás. Ficando assim, ó. E agora, a gente repete os oito pela frente. Obrigada, Fátima. Então, agora, a gente faz os oito pela frente. E oito. E oito. Lembrando que aqui é uma amostra, tá, gente? Do ponto, mas a repetição na peça de vocês vai ser a mesma, tá? Só que vocês vão ter mais pontos pra trabalhar. Então, agora, a gente termina com oito por trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E fecho minha carreira com ponto baixíssimo aqui na correntinha. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha pra iniciar. Fecho aqui na correntinha. Então, vai ficando assim, ó. Esse fio, ele é bem volumoso, então, fica um efeito bem bonito na peça. Então, gente, vocês vão trabalhar aqui um total de quatro carreiras iguais, tá? É. Desculpe, vão trabalhar um total de quatro carreiras. Agora, a próxima carreira, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui na terceira. Vai respeitar a posição dos pontos novamente. Só conferir aqui que eu fiz, se eu fiz quatro mesmo. Ai, gente, perdão. Acabei batendo aqui. Uma, duas, três. Então, fiz quatro carreiras, tá? Pra depois mudar o ponto. Caso você queira trabalhar mais carreiras nesse ponto aqui, também, respeitando a posição dos pontos, também pode, tá? Que é uma gola mais... Aqui não ficou uma gola muito larga, né? Ó. Deixa eu só medir, não passei a medida aqui pra vocês, né? Ela ficou com a largura... De dezoito centímetros, aproximadamente, tá bom? Dezoito, dezenove aqui, a peça já descansou, né? Então, tá medindo uns dezoito centímetros aqui sem esticar. Aí, se você quer que ela fique mais larga, você pode tanto trabalhar mais carreiras aqui e no final, ou aqui na parte central daí. Então, aqui, a quarta carreira, então, é a mesma coisa que a gente fez aqui na terceira. Vou começar com vocês, mas não vou finalizar, tá? Só vou mostrar como começa. Então, faz uma correntinha, vai virar aqui, ó. Vai pegar o primeiro ponto por baixo, faz aqui um ponto baixo, uma correntinha pra iniciar, e vai seguir respeitando a posição dos pontos, tá? Então, aqui, aonde tem oito pela frente, você vai trabalhar oito pela frente. E aonde tem oito por trás, oito por trás. Oito pela frente, oito em relevo que tá pela frente, você respeita, fazendo oito em relevo pela frente. E aonde tem oito em relevo por trás, você trabalha oito em relevo por trás. Chegando ao final da carreira, você vai fechar a sua carreira com ponto baixíssimo na correntinha, e daí, vai fazer essa carreira que eu vou explicar agora, tá? Então, dá um total de quatro carreiras antes de fazer essa carreira que eu vou explicar agora. Então, agora, a gente vai mudar o ponto. Então, aqui, fiz uma correntinha, eu vou vir aqui no mesmo ponto, vou fazer aqui. Meio ponto alto. Meio ponto alto no próximo. O segundo ponto, ele fica um pouquinho mais apertado. Então, a gente vai trabalhar aqui uma carreira de meio ponto. Um meio ponto pra cada ponto de base. Então, ó, um meio ponto pra cada ponto. Então, vamos fazer, Fátima, fica linda mesmo, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à peça, pode tá deixando aí nos comentários. Quem não quiser uma gola de dar duas voltas no pescoço, igual a minha, pode trabalhar mais ou menos uns 60 cm aí de correntinha. Desde que seja múltiplos de 16, né? E vai fazer a mesma repetição que eu tô fazendo aqui, tá? Então, essa carreira aqui é bem simples, só um meio ponto pra cada ponto. Boa tarde, Nilza. Boa tarde, Graça. Sejam bem-vindas. E isso, ela dá duas voltas. Você coloca uma vez no pescoço, aí você faz um oito e coloca mais uma vez, tá? Então, aqui chegando ao final da carreira, a gente fecha a carreira aqui no primeiro meio ponto. Então, pega aqui, ó, as duas alcinhas, tá? Não pega três, que a terceira alcinha a gente vai usar. Tá bom, ó? Tem essa terceira alcinha aqui. Então, você vem e pega só duas alcinhas mesmo. Deixa essa alcinha aqui que aparece embaixo aqui, ó, sem usar. Fechou com o baixíssimo? Vamos levar a laçada lá pra trás. Então, dá a chitcadinha na laçada e vamos levar essa laçadinha lá pra trás. Aqui, você não deixa o fio na frente da laçada, vai deixar lá pra trás. E ajusta aqui. Agora, laça o fio, vamos pegar a alcinha aqui de trás do ponto. Vamos fazer aqui meio ponto. Laça o fio, vai pegar a alcinha lá de trás do meio ponto. Então, as duas da frente fica livre e você trabalha aqui nessas alcinhas que tem atrás. Pra que a gente fique com o detalhe do meio ponto aqui na frente da peça. Então, a gente segue fazendo de novo. Um meio ponto pra cada ponto, só que pegando na alcinha de trás do ponto. Dá um efeito bem bonito, trabalhando assim. E esse fio, pra ele ser mais grossinho, então, ele dá um efeito bem legal. Então, vai ficando assim, ó. Ai, gente, tem um quero-quero aqui, acho. Acho que vocês estão ouvindo aí, né? Moro na cidade, mas os bichinhos aparecem por aqui também. Então, vamos fazendo um meio ponto pra cada ponto, sempre na alcinha de trás. Aqui, quem quiser a gola mais justa no pescoço, mesmo com duas voltas, pode trabalhar menos correntinhas, tá? Aqui, eu indiquei um metro e trinta de correntes, mais ou menos. Mas, pode fazer menos, tá? Pra quem gosta que a gola fique bem ajustadinha ao pescoço. Então, aqui, chegando ao final da carreira, aqui é meu último ponto. Aqui é a alcinha de fechamento, tá? Então, aqui é meu último ponto. Pego lá no alcinho de trás também e faço meu último ponto. Agora, eu fecho minha carreira aqui no meu primeiro meio ponto. Mesma coisa, ó, fica com três alcinhas, né? Uma, duas, e tem essa alcinha aqui, atravessadinha aqui, ó. Não pode pegar ela, tá? Essa que fica aqui, ó. Então, a gente pega essas duas somente de cima. Deixando essa alcinha que fica lá no meio livre, tá? Então, aqui a gente finaliza a carreira. Então, a gente vai fazer mais duas carreiras assim, tá? Então, aqui eu faço uma, é, estico a laçada, levo a laçada pra trás. Levo meu fio por trás da alça. Laço o fio e pego a alcinha que ficou aqui atrás do ponto. E vai fazer mais uma carreira de meio ponto na alcinha de trás. Aqui já vai dando o efeito aqui do meio da peça, ó. Dá pra fazer uma gola também todinha nesse ponto aqui agora, que eu tô mostrando, né? Fica bem bonito também. Quem quiser trabalhar também só aqui nesse ponto fantasia de início que eu usei também, pode trabalhar, né? Dá pra brincar bastante aí, né? Então, vamos fazendo um meio ponto pra cada ponto na alcinha de trás. Pra fazer duas voltas, é, preciso dois novelos, tá bom? Aqui no meio, na parte central, eu fiz quatro carreiras. Então, eu usei, na verdade, dois novelos e precisei bem pouquinho de um outro novelo só pra me finalizar a carreira. Tá? Faltou uns 30 centímetros, mais ou menos, de carreira pra finalizar. Eu tive que pegar outro novelo. Então, o que você pode fazer é trabalhar uma carreira menos aqui, nessa parte central. que daí vai dar pra você fazer a peça inteira com dois novelos, tá? Peça com duas voltas. Então, chegando ao final da carreira novamente. Fechar a carreira no primeiro ponto com baixíssimo. Então, você vai ter aqui a correntinha, né? E o meio ponto. Então, aqui, mesma coisa, não pegar as três alças, eu deixo aquela livre, nessa lá de trás. E fecho com baixíssimo, tá? Então, aqui já fizemos uma, duas, três. Então, a próxima carreira, você vai repetir exatamente, eu expliquei essa daqui, tá? Vai levar o fio lá pra trás, eu vou mostrar o início dela pra vocês novamente, só pra não ficar dúvida. Então, eu vou entrar com a agulha onde fechou, vou levar a laçada lá pra trás. E aqui, começa novamente a trabalhar na alcinha de trás, ó. Fica essa alcinha aqui atrás do primeiro ponto. Começa novamente a trabalhar meio ponto. Na alcinha de trás. Então, aqui na minha peça, eu trabalhei um total de quatro carreiras. Então, ficou três relevinho aqui na frente, tá? Então, agora, a gente vai fazer... Ô, meu Deus, abaixou aqui, gente. Perdão. Deixa eu ver novamente, gente, desculpe. Ó, ao vivo acontece essas coisas, né, gente? Desculpe aí, acabou abaixando sozinho aqui meu tripé. Então, vai fazer um total de quatro carreiras, agora a gente vai mudar pra esse ponto novamente, tá? Então, vamos lá. Então, pra fazer daí, após ter terminado a quarta carreira de meio ponto na alça de trás, você vai fazer normal aqui, tá? Não vai ser na alça de trás a próxima carreira. Então, vai fechar a carreira lá com baixíssimo, né? Faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Uma correntinha pra iniciar. E vamos fazer aqui uma carreira de ponto alto de base. Então, vamos fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, essa carreira aqui eu vou dar uma aceleradinha, porque é só ponto alto pra cada ponto de base. Então, vamos fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, vamos seguindo por toda a volta um ponto alto. Esse ponto, gente, é bem legal pra você usar pra fazer blusa, tapete, você pode fazer bolsa, tá? Não precisa ser só exatamente igual, né? Pode usar em vários trabalhos também, dá pra fazer manta, né? Então, ó, chegou ao final da carreira de ponto alto, vamos fechar a carreira com baixíssimo aqui na primeira correntinha, tá? Tem um ponto baixo, uma corrente, fecha na corrente. Então, agora, a gente vai fazer o mesmo ponto fantasia do início, só que a gente vai trocar a posição, tá? Então, aqui no início da carreira, olhando aqui no começo da peça, temos aqui os oito pontos pela frente, né? Então, agora, a gente vai começar com oito pontos por trás. Então, aqui no primeiro ponto mesmo, faço uma correntinha, entro por trás, pego o primeiro ponto, puxo a minha laçada, vou ficar com duas. Laço, tiro as duas e uma correntinha. E vou trabalhar mais sete pontos altos em relevo por trás. Ficando aqui no total de oito. Então, tenho três, seis. sete, oito pontos. Então, fiz oito por trás. Agora, eu trabalho oito pela frente. Então, é só ir pegando o ponto aqui por baixo, ó, e fazendo oito pontos pela frente. Um, dois, seis, sete e oito pontos. Agora, a gente trabalha os oito por trás. Um, dois, seis, sete e oito pontos. E terminamos com oito pontos altos em relevo pela frente, ó. Então, ó, a gente vai trocando, né? Onde tava o pela frente, a gente muda agora pra colocar pra trás. Como eu iniciei com oito pontos em relevo por trás, eu finalizo a carreira com oito pontos altos em relevo pela frente. Então, eu cheguei ao final da carreira. Aqui no meu primeiro ponto, ponto baixo, uma correntinha, vou fechar na correntinha. Com um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. Então, agora, a gente vai trabalhar uma carreira respeitando a posição dos pontos. Então, os três, desculpe. Então, os oito primeiros estão por trás. Então, eu faço uma correntinha. Entro lá por trás, pego meu primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo e uma corrente. E trabalho mais sete pontos em relevo por trás. Então, fiz sete pontos em relevo por trás. Agora, tem um sete em relevo pela frente. Desculpe, oito em relevo pela frente. Aqui no início também tem oito, tá? Contando com o ponto inicial, temos oito. Então, aqui é só respeitar a posição da carreira. Então, aqui a gente vai trabalhar também um total de quatro carreiras desse ponto em relevo. Igual a gente fez no início da peça, tá? Então, aqui a gente tá trabalhando a terceira carreira, que a gente tá respeitando a posição dos pontos. Aí, você vai fazer mais uma respeitando a posição dos pontos. Finalizando a peça também, daí, com quatro carreiras aqui no final. Então, como eu falei, se você quer mais larga a peça, então, você pode trabalhar mais carreiras, tá? Tanto lá no início, ou quanto no meio da peça. Então, se aqui no início você trabalha quatro carreiras, então, aqui no final também trabalhe quatro pra ficar igual, né? Então, ou você aumenta aqui no meio, que daí é só você trabalhar mais carreiras no meio, que vai ficar mais larga também, tá bom? Então, vai respeitando a posição dos pontos aqui na terceira carreira. E vai fazer mais uma carreira respeitando a posição dos pontos. Então, vai ficar assim daí, ó. Aqui o desenho do ponto, olha só que lindo. Fica um ponto bem bonito. E pensa num fio macio, gente, a peça fica super macia, super bonita. Dá pra fazer polaina também, tá? Fica bem legal, tá bom? Então, gente, vocês têm alguma dúvida ainda quanto a nossa peça de hoje, ó? Então, ela é assim, ó, bem grande. Então, você vai colocar lá no pescoço, né? Aí, você vai fazer um oito. Tá? E vai colocar novamente no pescoço. Por isso que eu falo que ela tem duas voltas. Então, como é um fio grosso, então, com duas voltas, ela já dá um volume. Então, você não precisa trabalhar muitas carreiras aqui na largura, tá? Super macio. Quem tá falando aí é lindo mesmo, deve ser muito macio. Quem ainda não conhece esse fio, ó, que é o Enjoy. Tá? Aproveita aí pra conhecer, tá bom? Aqui no site do Bazar Horizonte, eles têm lá várias cores desse fio. Então, quem quiser depois lá dar uma olhadinha e ver todas as cores disponíveis lá. Vão lá, gente, que vale a pena, tá bom? Eles entregam aí no conforto da casa de vocês, tá? Então, pra fazer essa peça, gente, eu usei dois novelos e um, faltando uns 30 cm da última carreira pra terminar, eu peguei um outro novelo, tá? Então, mas como eu expliquei, só fazer uma carreira a menos aqui no meio daí, na parte central, que você consegue com dois novelos fazer essa peça, tá bom? Talvez o comentário dá uma travadinha aqui. Tá? Gente, se tiver alguma dúvida ainda, vão me falando aí, tá? Que bom que gostou da peça, Silvânia. Obrigada, Daniela, graça, obrigada. Bom, gente, acho que vocês não têm mais dúvida quanto a nossa aula de hoje, né? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, pela interação aqui com a nossa aula. A live vai ficar salva aqui na página do Bazar Horizonte, tá bom? Então, muito obrigada, que vocês tenham aí um ótimo dia, tá bom? Uma excelente semana todos aí, tá? Muito obrigada pela participação, obrigado ao Bazar Horizonte aí por abrir as portas pra eu dar essa aula pra vocês. E a Círculo também pela confiança do meu trabalho. Então, gente, muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!